Com fé chegai-vos ao grande Mestre, Cristo Jesus, o Senhor. Seus dons celestes, sua virtude derramará por amor. Não duvideis, pois de Cristo vem o que vós precisais. Tudo Ele pude fazer-vos além do que vós pensais. O mar revolto e a tempestade, Cristo Jesus aplacou. Os cegos viram, coxos andaram, a muitos purificou. Mortos voltaram à vida, foram entregues aos seus. Cristo, o verbo eterno, veio por graça de Deus. Se vós baterdes, Ele vos abre o que pedirdes dará. Se vós buscardes, o Mestre, por vós achado será.